DOLLIS RECORDS Como diz o velho ditado Mais vale quem dá o osso Do que quem promete carne Ai, ai Sigue o fundo de mundos E ainda mais não tinha boca Perdeu tudo num segundo Ai, ué Sigue o fundo de mundos E ainda mais não tinha boca Perdeu tudo num segundo Aquela miúda gostosa de banda Com aquela bunda a vida é só desbunda Acabou mal e sofre com o nome Aquele miúdo que daria tudo Cometeu o mundo mas não deu estudo Acabou mal e sofre com o nome Ai, ué Lele Não gosta de estudar Vida só é picare Onde vamos parar Ai, ué Lele Não gosta de estudar Vida só é picare Onde vamos parar Se eu visse seu pai Se eu visse a sua mãe Nada disso teria acontecido Nada disso teria acontecido Não teria sido um marido Não teria sido um filho Oh, ué Le levaram a Roma Mas não deu em nada Diploma não tem Não tem Não tem Foi parar em Madrid Marido, marido, marido Le agrede Fazer o que eu é Aquela miúda gostosa de banda Com aquela bunda a vida é só desbunda Acabou mal e sofre com o nome Aquele miúdo que daria tudo Cometeu o mundo mas não deu estudo Acabou mal e sofre com o nome Ai, ué Lele Não gosta de estudar Vida só é picare Onde vamos parar Ai, ué Lele Não gosta de estudar Vida só é picare Onde vamos parar Ai, ué Não gosta de estudar Ai, ué Não gosta de estudar Vida só é picare Não gosta de estudar Não gosta de estudar Vida só é picare